Nasceu em 1568, em Itália. Com 5 anos, marchava atrás do exército do pai, aprendendo o uso das armas com os soldados. Teve de ir para Roma no ano de 1590 por motivos de estudo, mas ao deparar-se com as vítimas do contagioso tifo, compadeceu-se dos que sofriam e dedicou-se inteiramente a eles. Acabou por ser contagiado com a doença e morreu no dia 21 de junho de 1591 com apenas 23 anos. Luís tornou-se um modelo da pureza para todos os jovens, mesmo no meio das vaidades e tentações do seu tempo. Foi canonizado em 1726, é padroeiro da juventude e dos estudantes. Luís tornou-se um modelo da juventude e dos estudantes.